Alguns, consequentemente, assumiram mais uma função na empresa, sendo eles diplomados por ter passado o curso de formação para o melhor desempenho das outras pessoas. Mas eu aqui quero também reforçar que outra falação do companheiro da Turca Rádio é que, na realidade, o problema farmácia, benefício farmácia, não está, muito exclusivamente, com os aposentados de seu livro e seus atendidos. Não, companheiro. O problema também está nos ativos e precisamos conscientizar esse companheiro de todas as vantagens que nós temos hoje na AMS, na Sujeito e por alguma coisa. Já diminuíram os postos de atendimentos nos diversos prédios aqui no centro. O Rio de Janeiro está um pouco melhor do que o restante do país. E precisamos dar um alerta a todos esses contornos brasileiros que a AMS é o grande truque, na realidade, de todos nós, ativos e aposentados e consumidos. E não podemos perder esse serviço de assistência multidisciplinar de saúde que as duas finas foram conquistadas na luta por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas o que temos visto ultimamente, nos últimos três anos, é justamente a direção da empresa querendo cortar alguns desses nossos direitos através do acordo coletivo de trabalho. E mais uma vez, vamos pisotearmos um acordo coletivo de trabalho que rebaixa e tira direito dos trabalhadores. Prova disso que quadros sindicatos filiados à Federação Nacional dos Petroleiros ainda não assinaram esse acordo, porque as suas bases disseram não e, consequentemente, a sua direção assim está atendendo. Estão tentando, a todos os meios, encaminhando a oficia e expediente ao RH da Petrobras para que eles possam rever este acordo, que até então foi assinado também por 14 outros sindicatos. E é interessante que, partindo desse prisma, possamos levar essa luta a todos os trabalhadores e trabalhadoras. ao longo dos anos, e mais recentemente, em 2016 e agora na tabela de 2016, o CIDP3J tem feito quase que um movimento por semana nas unidades da Petrobras, justamente alertando nossos companheiros e companheiros para as situações que nos são apresentadas. e precisamos rebater, rebater com ações firmes, com a presença da categoria e a sua maior conscientização e decorrência definida. Esperamos que os companheiros assim possam entender e compreender e também corajar para poder... Mais uma vez a segurança aparece aqui fazendo forte registro. Esse nosso movimento de mobilização, mas por mais mesmo que esclarecimento, é fazer com que a categoria esteja sempre preparada para o que é de pior, possamos ter encaminhado pela direção da CIDP3J. Todos a nome do CIDP3J. Por favor e do CIDP3J.